Tanto sair aqui com o Bidu pro primeiro passeio, mas ele escada, ele já não tá querendo descer. Vou levar ele lá na igreja um pouquinho. É o primeiro passeio dele, né? Semana passada ele terminou as vacinas, né? Aí passou o tempo que o veterinário pediu. E hoje o Bidu vai dar o primeiro passeio, né, Bidu? Vamos lá, vamos? Eu sempre vesti a trela nele, né? Mesmo pra levar ele no colo, né? Mas é a primeira vez assim que ele sai. Né? Vamos ver. Vou levar ele pra dar uma voltinha, pra passear. Primeiro passeio, né, Bidu? Vamos lá. Vamos ver se ele vai passear, né? Saí lá de casa, trouxe ele até que a igreja subi e coloquei ele aqui no chão. Tá estranhando um pouquinho, né, Bidu? Mas tá abanando o rabinho, deve tá gostando. Vamos passear um pouquinho, vamos? Ó, já tá indo, hein? Acho que vai acostumar rápido. Vamos ver. Vamos ver. Pedindo colo. Esse é o barulho. O barulho do carro do Vitor ali que é barulhento. Isso aí. Não temos poste aqui. Então ele tá explorando a sua primeira árvore. A gente subiu ali, ó. Ele veio direto nessa árvorezinha aqui. Tá dando a cheiradinha dele, tá? E as vezes você tem que ficar atenta também com a coleira, porque ele é muito pequeno, né? Aqui, cheirando tudo, ó. Pegando um solzinho. Mas é isso, minha gente. Depois que eu tenho que ter mais confiança aqui na coleira, no peitoral e tal, eu compro aquelas coleiras que vai longe, né? Metros e tal pra ele. Ó. Ele tá liberado pra passear desde quarta-feira, mas só choveu, choveu, choveu muito. Hoje as coisas ainda estão um pouco molhadas ainda, apesar do sol, porque choveu muito esses dias todos, né? Mas é isso, a gente vai aproveitar aqui um pouquinho. Mas eu acho que tá indo bem. Acho que ele tá indo bem. Né? Acho que pela primeira vez, o primeiro contato assim, saída livre, acho que ele tá se saindo bem. Acho que ele vai entrar na igreja pra confessar. E é isso, minha gente. Embolou a coleira. Passa por baixo, Bidu. É isso. Ui! Esse foi o primeiro passeio do Bidu. Passeou aqui tudo, cheirou tudo. Né? Porque aqui não tem calçada, né? Aqui na aldeia não tem calçada. Então, ou é aqui, ou é no meio da rua. Ou na rotunda, que tem ali embaixo e tal. Mas a rotunda grama deve estar toda molhada. Eu preferi trazer ele aqui pra... Pro lado da igreja. Mas é esse o primeiro passeio do Bidu, né, Bidu? Cheirando tudo. Mas tá indo bem. Uma folhinha. Né? Dá tchau, Bidu. Dá tchau. E vamos passear mais. Vamos passear um pouco mais. Até o Manu chegar. Tão esperando o Manu chegar da escola. Ó, a pose. Olha a pose. Eu vi outros cachorros latindo por aí. Distante. Não sei se vai dar pra ouvir na filmagem, mas tem bastante cachorro latindo. E é isso, gente. Primeiro passeio do Bidu. Até a próxima. Tchau. Tchau.